Fala pessoal, hoje vamos matar a árvore queimada, que é bom que fornece... Oh, gostei disso. Fornece item para fortalecer personagens de fogo. O que eu acho que ele não vai mostrar? Aqui vai não. Ah não, já upei. O que eu mais precisava? Não, acho que era só um porque eu tenho... Ah não, aqui ó. Pra pegar semente... Semente de fogo eterno. Então, a minha equipe basicamente é composta por Noelle, que eu uso mais. Que ela tem a habilidade, que é o Guardião. Que eu comecei a opar recentemente. Daí o Razor, que é Electro. Daí é Xiangling, como é que é? Xiangling, que é fogo. E a Barbara, que é água. Que ela é para a vida. Sport. Enquanto esse boss é bom usar. Principalmente quando vem esses pontos fracos. Tipo... Fiquei... Até mais fácil de rodar. Comparado com o Sol, vem bem boa. E aí Oh, protecto! Oh, protecto! Okay, let's go! Vamos ver o que vai vir, só para ter certeza, tem um artefato de 5 estrelas, mas acho bem difícil. Efeito de fogo não é tão eficaz, mas é gelo, congela, chato pra caramba. Vamos ver o que vai vir de bom. Rosa, triunfo, duas coroas, pragnata, semente. Já dá pra acender. Hum, legal, um pouco mais. Espera. Vinte e... tá. Oito, vinte e treze. Oito, vinte e treze. Eu vou esquecer. Aqui... É, de oito já foi pra treze. De vinte foi pra trinta e um. E de treze foi pra vinte. Hum, resistência de todos os elementos. Tá bom. É, tá bom. Então é só por isso. Obrigado, valeu, falou.